Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo tá tudo bem. Gente, olha, mais uma decoraçãozinha finalizada, tem uma pica-pau, tá? Quem quiser ver passo a passo dessa decoração, só vem comigo. Gente, vamos começar atingindo o nosso chantilly de vermelho, que é que eu fiz? Eu peguei um laranja, né, corante gel laranja, coloquei algumas gotas e ficou dessa tonalidade bem clarinha. E agora, vamos colocar o chantilly, o nosso corante gel vermelho, tá? Esse é o vermelho morango, tá bom, gente? E vamos colocar, olha só, já tá ficando bem vermelho, tá? Então, eu quebrei o branco com laranja, corante gel laranja, e coloquei o vermelho, olha só, já. Tá? Não precisa colocar muito vermelho, muito corante vermelho, pra o nosso chantilly não ficar amargando. E fica rapidinho, pega cor. Olha só, que lindo, já. Tá? Eu vou deixar descansando aqui, enquanto eu vou fazer o azul, tá? E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como é que eu faço o azul. Ó, gente, eu vou pegar uma quantidade aqui de chantilly que já está batido, tá? E vou colocar mais um pouquinho aqui, pronto. E aqui vou colocar vermelho, azul, anis, tá? E vou colocar umas gotas de azul jeans e umas gotas de lilás, tá, gente? Pra ficar um azul bem azul mesmo, azul lindo. Olha, aqui vamos misturar aqui essa cor no nosso chantilly. Misturar bastante, aí eu vou ver se precisa texturizar. Colocando um pouco de leite condensado. Vamos dar uma mexida aqui, e depois a gente vê se é necessário colocar um pouco de leite condensado. Eu creio que sim, porque ele está ficando bem poroso. Vamos mexer aqui bastante. Olha, tá vendo como tá ficando poroso? Vamos colocar aqui. Peraí, gente, deixa eu pegar aqui o... Ele vai batendo na câmera. Deixa eu pegar um pouco aqui de leite condensado. Deixa eu pegar esse pouquinho aqui, e vamos texturizar um pouquinho o nosso chantilly. Fica bem lisinho. Olha. Já tá ficando, tá vendo? Vamos mexer aqui. Pra ficar lisinho. Olha que azul lindo. Vou deixar também descansando. Pra ficar um azul bem bonito. Vou deixar na geladeira. E vou pegar o vermelho. Esse aqui, eu já coloquei no manga de confeitar. E agora, eu peguei o bico M da Wilton, tá? E vamos fazer as nossas rosetas. Tá bom, gente? Isso aqui foi a inspiração que o cliente mandou, tá? E é isso. Cor do pica-pau é vermelho e azul. Olha o nosso azul. Já coloquei na manga de confeitar. Aqui também é o bico M da Wilton. Olha que azul lindo, gente. Fazer essa misturinha assim. E ele vai ficar mais azul ainda. Tá? Terminando aqui de fazer as nossas rosetas. Que ficou bem bonitinho esse bolo. O cliente gostou de... E o aniversariante também. Vamos lá. Pronto, gente. Terminando aqui. E vamos fazer outra fileira de vermelho novamente. Olha. Bem bonitinho, né? Essas rosetinhas. Eu amo bolos com rosetas. Gente, toda hora eu tô me batendo na câmera. Me perdoa aí. Fica tremendo a câmera aí, né? Pronto. Agora, vamos intercalar as cores aqui. Vermelho, azul e vermelho. Tá? Todo o nosso topo do nosso bolo. Olha que azul e o vermelho lindo, gente. Tá vendo? Fica bem bonito essas cores. Prontinho. Agora, eu peguei o bico 1G da Wilton também. E vamos pitangar tudo aqui em cima do nosso bolo, tá? É o chantilly branco mesmo. Vou fazer várias pitangas em cima do bolo. Olha. Fazer tudo aqui no nosso bolinho, que tá ficando bem bonitinho. Pronto, gente. Pronto. E agora, vamos colocar o tope. Olha só. O tope. Que todo mundo sabe, né? O aplicativo que eu tenho no celular. Eu imprimo ele. Levo pra gráfica pra imprimir. E corto ele, põe no palito de pirulito. E aí, a gente faz assim, 3D. Pra ficar bem bonitinho. Dá todo o destaque no nosso bolo. Fazer diferente, né, gente? Caprichar mesmo. Deixar lindo. Vamos colocando aqui. Ajeitadinho aqui. É que eu tenho chocolate, que esse bolo é de chocolate. Gente, nem falei. Esse bolo é de chocolate. É, brigadeiro gourmet com pedaço de chocolate. Tá? Massa de chocolate. Que já está no canal. Tá bom, gente? Prontinho. Nosso bolo já finalizado. Olha que fofinho, gente. Vou mostrar bem de perto pra vocês. Tá? Olha. Muito fofinho, né? Vamos lá. Bem de pertinho. Ó. Olha aí, gente. Como ficou bonitinho o nosso bolinho. A cliente gostou muito. Eu também gostei muito do resultado. Espero também que vocês tenham gostado. Tá bom, galerinha? Então, é isso. Hum, cheiro. Até o próximo vídeo. E tchau!